Estou mostrando aqui essa localidade, provavelmente uma das melhores localidades para você montar um negócio Ali aqueles prédios ali você está vendo é a Torre do Trump, que já fica em Sunny Isles E para o oeste nós temos a cidade de Aventura Uma das duas melhores cidades para você vir morar aqui no sul da Flórida Essa localidade aqui inclusive tem o Braseiros aqui do lado Aqui você tem 64 por 20, 64 pés no comprimento horizontal e 20 no comprimento vertical Aqui você tem um piso de madeira laminada, já o teto já feito A área total aqui que nós medimos tem 1.280 pés quadrados Aqui você tem uma área de banheiro Aqui você tem uma área que pode ser o seu escritório E aqui tem uma área de trás Com mais estacionamentos aqui Bastante espaço aqui para estacionar E aqui você tem uma área de banheiro E aí E aí E aí E aí